E pastores, muitas vezes nós somos responsáveis por isso, e talvez nós pastores somos aqueles que mais fazem isso, às vezes somos nós que estamos nos elevando, esse é na verdade um dos grandes problemas na história da igreja, quando nós voltamos para o tempo da reforma, John Wycliffe no século XIV, e John Hus nos séculos seguintes, que eles se opuseram às autoridades dos sacerdotes da época, e quando Lutero chegou, ele lidou com as mesmas coisas, ele viu os abusos que os sacerdotes faziam na posição de autoridade da igreja, eles se enxergavam como os sacerdotes últimos e reais do sacerdócio do Senhor, eles se enxergavam aqui em cima e viam todos os demais aqui embaixo, e aí então, durante a Idade Média, eles desenvolveram um sistema hierárquico, e tinha esse estado religioso do sacerdócio, e aí tinha esse estado temporal dos leigos, e Lutero em um dos seus folhetos, em 1520, escreveu sobre isso, e ele disse que todos os cristãos são sacerdotes diante de Deus, John Calvin, no livro 4 das institutas, disse o mesmo, que todos os cristãos são sacerdotes e que os nossos louvores são sacrifícios ao Senhor, e alguns de nós pensam que esse foi um problema que foi tratado lá na época da reforma, e nós hoje estamos bem cientes da doutrina do sacerdócio universal de todos os crentes, mas a minha preocupação é a seguinte, e eu espero que se tenha uma mensagem que nos ajude hoje à noite, não apenas para os pastores, mas para todos na igreja, porque esse é um grande chamado diante da igreja, globalmente falando, de uma forma particular nos Estados Unidos, nós elevamos os pastores a um nível que a Bíblia não os coloca, e os pastores são aqueles que frequentemente fazem assim, com grande frequência nós expomos nossos diplomas, nosso conhecimento acadêmico, nossa habilidade de comunicar, e nós colocamos isso na cara das pessoas, nós comunicamos a mensagem que nós somos mais elevados, nós somos mais amados por Deus do que o restante da congregação, e eu acredito que uma das razões por que nós temos visto tantos pastores caírem nos Estados Unidos, de que uma das coisas que o Senhor está mostrando é que ele, o povo não precisa daquele homem, ou daquele outro fulano, de que o Senhor ama toda a igreja, todos os que pertencem à sua nação santa. Agora deixa eu fazer essa pergunta para você, quem é o ungido do Senhor? Eu acredito que muitos cristãos vão dizer, os pastores, eles são os ungidos do Senhor. E quantas vezes nós não ouvimos pessoas se referindo ao pastor como, ele é o ungido do Senhor, ele realmente é o ungido do Senhor. Agora a Bíblia não fala dessa forma. A Bíblia fala que você é o ungido do Senhor. Todos nós somos ungidos do Senhor, porque todos nós temos a unção do Espírito Santo. E todos nós que estamos em Cristo Jesus, que era o ungido do Senhor, são também ungidos do Senhor. De que os pastores não são mais ungidos do que a mais jovem criança que conhece o Senhor. Os pastores não são mais ungidos do que aquelas pessoas que você acha que são as... Anoim. Anoim. O pastor não é mais ungido do que a pessoa mais pobre da igreja. E a pessoa mais rica na igreja também não é mais ungida do Senhor do que a pessoa mais pobre da igreja. Não existe hierarquia na igreja. Isso é o que o apóstolo Paulo está trabalhando com bastante ardor para que as igrejas entendam isso em suas cartas. Efésios 4. Todos nós recebemos dons do Senhor para que, por meio das mutualidades, servemos uns aos outros. Em Romanos 12, após o Apóstolo Paulo nos diz que todos somos sacrifícios vivos para o Senhor. E aí em Romanos 12, quando o apóstolo Paulo, depois de dizer que nós somos sacrifícios vivos para o Senhor. Na sequência ele diz que ninguém pense de si mesmo além do que convém. Porque todos nós somos tão suscetíveis para pensar além de nós mesmos do que convém. Não importa quão estudado você seja, os cargos que você ocupa, os títulos que você carrega. Todos nós somos chamados para nos ver de maneira igual dentro da igreja, como servos do Senhor. E pastores, isso precisa começar conosco. É nós que precisamos começar a nos colocar em nossos devidos lugares. E exaltar Cristo Jesus. E falar para as pessoas pararem de nos colocar para cima. E de olhar para Cristo Jesus. Amém.